Titãs também. Arcanos. Com o tempo, a treva se aproximará novamente. Você assistiu a CriSol ontem à noite? Ouvi dizer que foi trabalho e repunto à guerra. Arcano, vá lá e mostre aos recrutos o que é uma luz de verdade. Tá perdido, Arcano? Ou essa é sua cara normal mesmo? Precisamos de alguma coisa? Tá bonito, Guardião. Os Arcanos podem ver o futuro? Tchau, Tchau. E aí E aí E aí O que é isso? Não seja arrogante agora que pegou seu poder de volta. A ZME é pedreira, principalmente perto da antiga vila. E lembra disso. Para os refugiados da cidade, é ainda pior. Se quiser ajudar eles, encontre o Devrin Kay. O que é isso? 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 Tchau, tchau. 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 Muito bom. Para sobrevivermos, vamos ter que buscar todas as oportunidades. Fique de olhos abertos para mais suprimentos nas redondezas. Falando em redondezas, tem um símbolo na parede da igreja. Tenha uma olhada. Tchau. 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 Acabei de arrancar um código-chave daquele capitão. Acho que pode abrir o baú de suprimentos dele. Bom trabalho aí embaixo. Fiquem atentos para outros buracos e tesouros escondidos iguais a esse. Mas isso fica para outro dia. Enquanto isso, que tal botarmos a mão na massa? Voltem aqui para a torre da igreja. Estou esquentando uma chaleira agora. Estou esquentando uma chaleira. Bem-vindo de volta. Desta vez eu preparei chá para você. Mas acho que acabei bebendo tudo. Talvez se você tivesse sido um pouquinho mais rápido. Já o sinalizador. Enquanto você brigava com os decaídos, nós tivemos um contratempo. A Hal Thorne colocou o último transmissor na montanha acima das minas de sal, mas mesmo naquela altitude, o sinal ainda não tem o alcance que estávamos esperando. É meio curioso. Ainda assim, o amplificador de sinal resolve o problema. Se conseguimos entregar. Zona morta mesmo. Use com cuidado. Seja descrevo e mova-se em silêncio. Pronto quando você estiver. Tome cuidado lá fora. Boa sorte. Fico feliz em ajudar com qualquer coisa se precisar. Não tem mais ninguém por aqui. Suraya, suas sondagens frequentes quebram a minha concentração. Não quer deixar o velhote atirar em paz? Aqui estamos. Fico feliz em que o velhote atirar em paz. Fico feliz em que o velhote atirar em paz. Fico feliz emzenas. Fico feliz em paz. Fico feliz em paz. O que é isso? 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 Tchau, tchau. 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 Funcionou. Matar o servidor trouxe a energia de volta. Bom trabalho. Quem sabe um dia eu recebo o meu amplificador. Tchau. 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 Você conseguiu. Tchau. Parece que o Luiz me deve uma grana. Ok. Vamos ver se isso funciona. Bom, se eu li o manual direito... Tem um sinal chegando. Guardiões, a cidade está perdida. Se restar qualquer luz no sistema, nos reunimos em Titã. Bravura. Mas a Vala está vivo. Se a gente sair agora... Você não vai para a Titã. Nós temos refugiados chegando. A Legião Vermelha de um lado, os decaídos do outro. Mas nós recuperamos nossos poderes. E se quisermos retomar a cidade... A cidade já era. Haltorn, a gente vai voltar. E vamos ter companhia. Você sabe onde me encontrar. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Em vez de ficar desperdiçando nosso tempo, por que não me mata logo? Para alguém que se denomina um porta-voz... Você tem pouca coisa a dizer. Nós descobrimos que um de seus guardiões se reconectou com a Luz. Você diz que não tem poder sobre o viajante e ainda... Assim, me ajude a entender, porta-voz. A Luz vive em todos os lugares. Em todas as coisas. Você pode bloqueá-la. Até tentar prendê-la. Mas a Luz encontra o caminho. E o viajante vai proteger a si próprio. O viajante... Eu estudei durante anos... Os mundos que lhe tocou. Seu poder sobre a vida e a morte. Nós não somos tão diferentes. Seu viajante e eu... Você não é nada igual ao viajante. Nada. Você acha que tem poder? Controle. Eu conheço seu tipo. Você começou pequeno. E vai terminar pequeno. Se o viajante realmente escolheu a humanidade por vontade própria... Então a razão não enfiar a mão dentro... Arrancaram-nos para mim... E reduzir esse sistema... A sensação. Somente aqueles escolhidos... Pelo viajante... Renascerão na Luz. Isso eu sei. É por isso que eu... Tomei o seu planeta. E que você ainda está vivo. O viajante vai me escolher... Porta-voz. E você vai me dizer como. O viajante vai me... Tomei. Pelo que é o seu planeta. Tomei. Isso é o meu futuro. Tchau, tchau.